e aí rapaziada bom dia para nós em outro dia hoje bora fazer uma trilhinha aqui no rio formosos e agora embora e aí bora na trilha em óculos aí ó e aí rapaziada e depois de um quilômetros e meio chegamos na parte do da tirolesa lá em cima ela desce lá para o outro lado acho aí subindo a tirolesa em e aí e aí e aí Positivo, descendo o Lucas, Pepe Pronto? Pronto Vai que vai, Lucão Capão Capão, é rápido pra caralho, rapaziada Positivo, rapaziada E aí, pequena gafanheta? É a hora Debaixo Isso Quer que eu segura? Não Fitiu? Segura essa fitinha só pra não voltar Pra cara desse menino E aí, da hora Cara de guri arqueiro Gatou? É muito rapidinho, né? Tinha que ser mais Umas duas vestidas Pode descer ali do ladinho dela Só um bicho que vem vindo aqui bem E aí, curtiu? Muito, muito legal E aí, rapaziada Bora começar A trilha de arborismo aqui Arborismo Por cima das árvores Tá, quem quer ir depois, o casal? Pode ser Pode ser? Isso aí Isso aí Calma aí, eu só vou passar as informações pra vocês De como que vai funcionar, tá? Que é simples, rápido Fácil Aí, rapaziada Bora Essa daqui vai ser osso Comecei, vai gravar Olha que treme bem Já deu uma testada aqui Já deu uma testada Ai, eu tenho que passar aqui O meu carrinho Aí, rapaziada Mais uma, hein? Vamos que vamos A plataforma Tô morrendo É muito mais difícil do que parece É O pote balançando ainda Nossa, o papete foi Melhor aquisição Vamos aí, rapaziada Ó, meio da mata Da hora demais Me senti no Tarzan Olha a altura Filma pra lá Não dá nem pra ver o chão Lá em cima Lá na frente A gente tá bem na copinha das árvores Aí, rapaziada Da hora trilhar, hein? E aí, parça Curtiu? Rápido demais Agora a gente vai descer no rio Aqui vamos Nossa, tá com roxão na perna Vá, o carato Rapaziada, bora descer, hein? Um ambiente diferente Temos um proceder pra fazer com segurança Todo rio Formoso Na margem dele vai ter o capim na valha Que é esse capim que tá lá aqui atrás O nome é bem sugestivo Capim na valha Pegou Correu a mão nele Vai cortar a mão de vocês Então a gente vai se manter sempre no meio do rio Tem colete Você tava botando colete na hora Tá bom Ai, que delícia Agora fica fora, né? O José vai sair aqui na frente Meu Deus Rapaz Ele vem lá pra baixo Ele é o nosso tritãozinho do rio Formoso Meio do rio, galera Pra não fazer a barba do capim na valha Não fazer a barba, não? Tô precisando Qualquer um Viu o tabaco, né? Isso é frio 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 Então caiu no vidão já Então, aliás, você tá postando corrida Ô, Rubinho, vai ter Como é que a gente tá mais parado? O Ferenda vai mais rápido Tá pensando o quê? Pode ser, não deixa a barba branca na outra Dois vezes Tá bom? Vai, pô Dá um beijinho Aí, já vai Ah! 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 Vai, vim! Uhul! Um, dois, três e... Uhul! Então, espera ainda superar as tentativas Vai sim, rapaziada Vamos pro Halacross Vamos pro Halacross Vamos embora Vamos embora Esse degrau aí Foi uma reclamação lá no... No TripAdvisor Não, sem reclamação Não tem reclamação Não tem reclamação É, é, é Nada mais A publicly Olha só Olha só E aí, pra quem não queria fazer boia-cross, tá bom, né? É isso, que bom. E aí, parça, tá curtindo o rolê? Da hora, hein, rapaziada? Ih, virou também. Rala-cross, rala-cross. Rala-cross. Ah, é baixinho, ele tem ferro. É, esse cara é doidão. A parte dela lá. Aê! Vai, ó, tirou lá também. Uh, boa! Tá valendo, tá valendo, fuma, fuma, tá pulando. Vai, gato, olha pra frente. Eu já fiquei de ferro, então não quis cair. Pra ser provado, tem que ter foto nossa. Eu vou precisar usar só uma mão pra fazer o que você quer, entendeu? Ótimo! Uuuuuh! O que você desista? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que foda! É, tá legal! Bora! 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 Tomou água, parça? Que foda! Vamos aqui, peraí! Ai, rapaziada, mais um aí e estão na voz. Aê, rapaziada, mais um aí e estão na voz. Viu? Não bate com a perna não. Maijinho aí! E aí, caralho. E aí, caralho. Caralho. Acá eu não pulso o capítulo. Aperte. Aperte. Faz gol, faz gol Faz gol Quase fui Quase Top demais rapaziada Ai gente Quem for vir Com a mulher Eu não tava querendo fazer Eita Finalizamos Vamos segurar a corda Vai quem quer Ai, vamos dar um chico Vamos 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 Daqui Pegar uma Um quadro e meter mais Gente, uma gente tem Matar gente Desculpa Meu Deus Jesus Cara, é trilha mesmo Ai Enda Pegar Entra aí Uh-huh. Vamos lá. Eu, eu. E aí, filma? Foi mal, foi mal. Eu odiei. Bem-vindo, cara. Sofremos um acidente. Parece que deixa eu descer. Um acidente. Caralho, queria matar a gente na árvore. Não. Agora só empurrando para trás. É perigoso. É perigoso. Espera a gente sair. Empurrando essa árvore agora. E aí, parceiro? Comprei um terreno. Tá muito louco. Terreno imbunito tá valioso. É. Gente do céu. E aí, rapaziada. Já sofri um acidente imbunito, hein? Bati o quadro na árvore. Eu filmei. E aí, tchau. 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 Vai cair aonde? Vai colocar aqui no peito, assim, né? Hã? A primeira pessoa, a segunda pessoa Tá pegando? Tá? Tá E aí? Apaziada, estamos aqui em Bonito No meio da trilha aí, ó, de quadro, certo? E aí, curtiu, Fera? Não Não? Aí estamos aí com o pessoal da trilha Boiadeira Pra quem quiser fazer aqui trilhinho bonito Chame eles aí É da hora, mano Pra quem nunca teve essa experiência É da hora pra caralho Eu dei uma pancadinha de frente na árvore Eu morro pro quadricito O que foi, parça? Tá achando que é fácil? E aí, só que vamos Bora acelerar Voltar pra lá Certo? Tamo junto E aí, vambora, hein? Vambora É totalmente diferente de moto, rapaziada Muito diferente É leveling Tá pegando Não tem É É Se inscreva no canal. Bora, bora. A frente dele é muito molinha, rapaziada, é mais estranho. A frente dele é muito bom. A chance de cair lá pro outro lado é grande. A frente dele é muito bom. 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 A frente dele é muito bom.